O conteúdo do fluxo mecânico e não solicitado do imaginal sensorial condicionado é memória projetada. Quanto mais amadurece a capacidade de observação passiva não reativa, mais fácil se torna a recusa de identificação com qualquer impulso emotivo reativo criado por essas memórias projetadas. Toda ideia que parte do fluxo mecânico e não solicitado sempre é limitada, portanto só pode sustentar um modo de viver em limitação. Com o amadurecimento da observação surge também um poder de não se identificar e alimentar os fluxos de somatizações psíquicas, como por exemplo a ansiedade. Surge um novo poder de desengatilhar as histórias do fluxo, bem como as somatizações psíquicas, um poder de não mais se identificar com qualquer enredo do imaginal sensorial condicionado, pois os enredos são logo percebidos como totalmente desconexos, contraditórios. Na etapa mais avançada do processo de descondicionamento, a situação fica bem complexa, porque sempre vivemos seguindo uma espécie de padrão social, um cronograma, uma rotina, etc. Não estamos dizendo que não haja rotina, mas que nesse ponto em que aceitamos viver sem saber nada, numa base de não sei, se deve ao fato de percebermos que a observação só diz respeito ao agora, ao que acontece no momento presente. Fomos condicionados por um sistema cultural que nos força a olhar a vida através da história dos nossos antepassados, através da tradição, através da própria história pessoal, que nos condiciona a melhorar algo em nosso modo de ser, trocar defeitos por aquilo que a sociedade considera virtudes, com o fim de nos ajustarmos melhor aos interesses do controle social. E para isso, a observação não funciona, visto que ela pega o pensamento e a emoção que está aqui e agora. A observação também não pode pegar o futuro. Assim, ela tira qualquer possibilidade de um vir a ser virtuoso. Arranca os planos, os planejamentos autocentrados, os quais também são partes da condicionada estrutura cultural a qual estamos acostumados. Fica também evidente a percepção da necessidade do surgimento de um poder maior de percepção impessoal. A necessidade de algo mais inteligente que o fluxo mecânico não solicitado do imaginal sensorial, bem como da lógica e da razão, as quais são sempre condicionadas. O fluxo do imaginal é sempre reativo e separatista. Ele justifica seus impulsos com o conteúdo do modo de viver do passado, se estruturando naquilo que adquiriu através da leitura, das escolas por onde passou, aquilo que ouviu, aquilo que viu, sem o devido questionamento, enquanto adicto de um crônico estado de confusão. No fluxo, não há clareza, não há lucidez, só há impulso para um viver estruturado no cálculo autocentrado. O fluxo do imaginal sensorial condicionado não produz uma percepção convicta, assertiva, impessoal. O imaginal, por estar condicionado ao passado, não tem o poder da criatividade genuína, não tem o poder de manifestar o que ainda se encontra não manifesto. Por isso, nos vemos como que parados, sem um real sentido de ação, ou, o que ocorre com mais frequência, revivendo um conhecido que já cumpriu a sua parte, ou que já se mostrou insatisfatório. Com o amadurecimento da observação, se instala uma capacidade de ver os sentidos e as coisas de forma crua, como elas realmente são. Tome, por exemplo, a escuta de algum som. O som que é ouvido nada tem a ver com a interpretação trazida pelo imaginal condicionado. Escutamos algo que nada tem a ver com as imagens e os conceitos trazidos pelo imaginal. Em outras palavras, passamos a escutar com mais facilidade, sem a interferência das palavras, dos símbolos e dos conceitos. Sem o amadurecimento da observação, qualquer barulho que surge, o conceito, a medição, a rotulagem, são mecanicamente adicionados ali pelo imaginal. O imaginal reage ao que foi sentido, ao que foi percebido, com o impulso dos conceitos adquiridos. Toda experiência acaba assim, sempre adulterado pelo conceitual, o qual é passado projetado. Enquanto há interferência do fluxo mecânico e não solicitado, inevitavelmente, a percepção estará sempre fragmentada. Esse modo de perceber, influenciado pelo fluxo, que é o passado projetado, não produz aquilo que chamamos de uma libertária percepção convicta. Enquanto percebemos com uma mente condicionada, percebemos com a fragmentação do fluxo conceitual. Já no estado incondicionado de ser, não há fluxo, não há necessidade de fixar conceitos. Quem já vivenciou um vislumbre do estado incondicionado de ser, entende bem o que está sendo dito aqui, sobre esse estado em que a mente não entende, em que ela não sabe como descrever, em que ela não tem como fixar uma imagem conceitual. Como nesse estado não ocorre a interferência do fluxo, a mente não consegue conceituar. É impossível para ela traduzir aquilo na sua linguagem. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai?